Estamos aqui na Avenida Comercial de Itaguatina. Essa aqui é mais uma loja fechada. Os depoimentos dos comerciantes aqui em Itaguatina são sofrantes. A insegurança é total. Tem loja que apenas esse ano já foi assaltada sete vezes. Por isso que muitos comerciantes estão fechando as lojas e com isso acabando com muitos empregos. Nós temos que ter políticas de segurança como o Pacto pela Vida em Pernambuco. Com ações de prevenção, de inteligência e de combate ao crime. Com o aumento do policiamento ostensivo nas ruas. Com a volta da dupla de Cosme e Tamião, com o policiamento de motocicleta. Precisamos também ter políticas públicas para a área de segurança. Para as corporações da segurança pública. Polícia militar, corpo de bombeiros, polícia civil. Que hoje estão extremamente desmotivados. Só assim, integrando as diversas áreas da segurança pública. Com outras áreas de governo. Com o Tribunal de Justiça e com o Ministério Público. Sob o comando do governador. Que nós teremos uma segurança pública de qualidade. Resgatando a tranquilidade para a população do Brasil. Esse é o nosso caminho. Com o Tribunal de Justiça e 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 Com o Tribunal de